E vamos para o último floral do Grupo do Medo, que é o Red Chestnut. Essa personalidade, esse floral, ele é para quem está no desequilíbrio do medo, mas é do preocupado. Então, é uma pessoa, a personalidade que ela tem uma preocupação excessiva com o outro. Então, vamos pegar uma situação, às vezes as mães são um pouco Red Chestnut, então ficam preocupadas quando o filho sai na rua e acaba jogando toda essa energia na pessoa. E acaba atrapalhando o outro também, porque o outro às vezes sente medo, não vai sentir uma autoconfiança em fazer algo que ele gostaria de fazer. Então, você acaba influenciando, pelo teu medo, você acaba influenciando também o outro. Então, é o preocupado, uma preocupação excessiva, né? Então, a pessoa está em desequilíbrio porque ela está preocupada o tempo todo. E esse floral, ele traz esse aspecto da calma, da tranquilidade, para que a pessoa, ela possa gerar coisas boas em relação ao outro também. Então, confiar mais no divino, confiar mais no outro, né? Sem ficar ali pressionando a pessoa, jogando as suas preocupações nela. Então, se preocupando de uma forma mais natural, não excessiva. Então, esse é o floral Red Chestnut. Texto tirado do site do Bacentri. Texto tirado do Bacentri.